Uma saudação a todos os presentes. Entre os nossos dois países, nossos povos enfrentam desafios muito parecidos, que é a luta contra a pobreza, contra a miséria, e que a troca de experiências pode ser extremamente útil para nossos povos, para construirmos um mundo melhor. Eu gostaria de lhes desejar de uma boa trabalho sobre a questão da segurança e da comida. E espero que os povos e os povos em nossos países vão se tornar mais e menos. Gostaria de aproveitar e desejar um sucesso aqui aos trabalhos, essa oficina que está sendo realizada sobre cozinha solidária, e que a luta contra a fome e contra a miséria seja uma luta que atinja os resultados almejados. Almejados. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Baxarebo. É... É... Gostaria de falar da satisfação de poder participar desta importante roda de conversa para nós podermos discutir sobre a nossa responsabilidade do papel do Legislativo Estadual, mas também Municipal, e, quiçá, até sair sugestões aqui do Legislativo a nível federal, que nós podemos encaminhar aí com os nossos parceiros. sobre esse olhar preocupado e direcionado para a importância da agroecologia chegar na boca do povo nos nossos municípios, de fato. E, claro, aqui no nosso Estado. E, como essa é uma atividade interestadual, porque temos aqui o deputado Marquito, que é de Santa Catarina, então, é uma atividade para além das fronteiras do nosso Estado. Bom, essa nossa roda de conversa aqui, ela é bastante motivada porque, em novembro do ano passado, de 23, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro o 12º Congresso Brasileiro de Agroecologia, o CBA, onde nós participamos ativamente e dialogamos com diversos companheiros parlamentares, inclusive em uma roda de conversa em que firmamos o compromisso de incluir e incidir na construção de ações legislativas e institucionais para apoiar e promover a agroecologia no Estado do Rio de Janeiro e em diversos municípios e também em outros municípios e estados do nosso país. E falar de agroecologia é falar também sobre soberania, que é o direito à alimentação saudável, que possa garantir segurança alimentar e uma vida saudável, uma vida saudável para as pessoas, mas também para a natureza. Então, queria recuperar aqui alguns princípios que a agroecologia tem como modo de vida, só para embasar, digamos assim, o que vai ser um pouco do nosso debate e também as contribuições de todos vocês. Bom, de recuperar e conservar a vida e a biodiversidade do planeta, de contribuir para a segurança e a soberania alimentar, tendo como prioridade a qualidade de vida das pessoas com acesso a alimentos saudáveis, educação, saúde, lazer e cultura, enfrentar todas as formas de violências, preconceitos e racismos, o princípio também de promover a organização social com o protagonismo de todas as pessoas, especialmente assegurando o maior espaço participativo para mulheres, juventudes e populações LGBTQIA+. Busca-se também ampliar o consumo por parte das classes mais populares, promovendo a segurança e a soberania alimentar e nutricional. Compreendo a responsabilidade dos nossos mandatos que estão aqui e dos mandatos que virão, que eu estou vendo aqui que tem muitos mandatos que virão no próximo período, por aí, e o compromisso assumido com muito carinho ao aceitar essa tarefa, digamos assim, dentro do legislativo, do institucional, e aqui na Assembleia Legislativa, incluindo, partilhando, digamos, algumas diversas atividades que nós temos feito junto à Comissão de Segurança Alimentar da Assembleia Legislativa. Então, quero agradecer a presença de cada um e cada uma de vocês, dar as boas-vindas mais uma vez, e fazer aqui uma referência ao querido Papa Francisco, que explicita a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, no mundo no qual o modelo de desenvolvimento capitalista resulta na concentração da renda, acarreta a poluição do ar e das águas, aprofunda o efeito estufa e reduz a qualidade de vida das atuais gerações e, principalmente, das gerações futuras. Essa é uma reflexão que o Papa Francisco tem feito na Laudato Si, e que eu acho que é muito importante a gente trazer para esse momento que nós estamos vivendo, especialmente no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, e a importância que a agroecologia e a defesa, as ações em defesa do planeta, nos colocam nesse sentido. Então, bem-vindos e bem-vindas, e que a gente tenha uma excelente roda de conversa sobre o papel do Legislativo Estadual e Municipal na promoção da agroecologia e da soberania e segurança alimentar e nutricional. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E, sem mais delongas, então, nós vamos fazer assim, nós vamos ouvir em torno de oito a dez minutos cada membro aqui da mesa e depois vamos abrir para algumas, para a participação também de vocês com questões, com propostas, com, enfim, reforços das questões aqui. Está bem? Então, sem mais, vou passar primeiro ao deputado Flávio Serafini, que é companheiro aqui da Assembleia Legislativa, que tem trazido esse tema para dentro do Estado do Rio de Janeiro, para dentro da Assembleia Legislativa, que tem sido um parlamentar e um militante em defesa dessa causa da agroecologia. Então, por favor, Flávio. Olá, gente, boa tarde. Bom, primeiro, cumprimentar aqui a minha companheira Marina, dizer que é sempre um prazer enorme estar com ela nessas empreitadas, fortalecendo a agroecologia, a luta pela reforma agrária, a luta por comida de verdade na mesa do povo do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimentar a Flávia, Luísa, Lucas, dizer também o imenso prazer de estar com eles nessa luta, nessa empreitada. Companheiro Marquito, Marquito, prazer enorme estar com você. Deixei para te cumprimentar por último da mesa para te dizer que você é uma referência enorme para mim. Acompanhe seu mandato, acompanhe sua trajetória pessoal. O Marquito mora numa casa que é quase resíduo zero. Tudo, tudo, esgoto, tudo. Depois ele vai poder falar com a gente aqui, não sei se ele ainda está morando nessa casa, mas é impressionante a coerência, a luta, como ele se engaja por tudo que a gente acredita que a gente luta para que seja uma prática e não só... Então, Marquito, um prazer enorme. E um prazer estar aqui com todo mundo, um monte de parceiro, um monte de companheiro, um monte de referências de luta coletiva para a gente avançar. Quando o mandato da Marina, o Marquito, contactaram a gente falando dessa atividade, eu fiquei feliz, porque é uma oportunidade para a gente trocar com companheiros que vêm em diferentes trincheiras fazendo a gente avançar na luta agroecológica. E aqui no estado do Rio de Janeiro, é um estado em que é fundamental a gente estar trocando, estar se organizando, estar pensando estrategicamente como fortalecer a agroecologia nos territórios e também nos diferentes níveis de articulação das políticas públicas. A gente estava aqui, antes de começar a mesa conversando aqui sobre alguns aspectos, estávamos discutindo, por exemplo, como a região dos lagos, que já foi parte de um cinturão que foi o maior produtor de laranja do mundo. Hoje, se a gente se pergunta qual é a vocação agrícola daquela região, a gente teria dúvidas de saber exatamente quais são, muda de um município para o outro, mas o que a gente assiste é um processo de esvaziamento dessa agricultura. A gente olha para diferentes regiões do estado e vê que muitas vezes elas são identificadas por processos produtivos que marcavam o latifúndio alguns séculos atrás, algumas décadas atrás, e depois se tenta construir uma pecha de esvaziamento da agricultura. Quando, na verdade, o que a gente vê é que nesse território pequeno, tão vocacionado para o turismo, com uma região metropolitana tão grande, em termos populacionais, mas também em termos territoriais, o que a gente vê é que, infelizmente, o poder público tem sido cada vez mais capturado por uma lógica do grande capital, por uma lógica das elites econômicas, de não ver a necessidade de fortalecer uma agricultura no estado do Rio de Janeiro, porque essa agricultura tem que ser necessariamente uma agricultura familiar, que seja capaz de deixar mais gente no campo, que seja capaz de fortalecer também a agricultura urbana, uma agricultura periurbana, que seja capaz de produzir comida para a mesa da população. E a gente sabe que o latifúndio produz commodities. Quem produz comida é a agricultura familiar. E, usando menos de um terço das terras, produz mais de 70% da comida que vai para a mesa do povo brasileiro. E o estado do Rio de Janeiro tem tido sucessivos governos que refletem uma lógica que vem da dinâmica do próprio capital no estado, de, à exceção de pequenos nichos, tentar enfraquecer e esvaziar a sua agricultura. E a gente tem que ir no sentido contrário disso. A gente que está aqui lutando pela agroecologia, pelo fortalecimento da agricultura familiar, pela persistência fundamental da luta pela reforma agrária, inclusive nesse estado que tem um dos territórios pequenos, mas continua tendo, latifúndios, latifúndios nos meios rurais, latifúndios também urbanos, que têm que ser passíveis de enfrentar a reforma agrária, têm que ser passíveis de enfrentar a reforma urbana para garantir a democratização do acesso à terra. Hoje, a gente está repercutindo muito reportagem do Fantástico que saiu ontem, falando do processo das milícias, do assassinato da nossa companheira Marielle, como a gente vê quando o Estado não tem uma proatividade de garantir a proteção ambiental das áreas que têm que ser preservadas e de garantir a democratização do acesso à terra nas áreas públicas que não são utilizadas, o que a gente vê é a apropriação privada, é a lógica da especulação, é a lógica da grilagem que vai tomando conta da dinâmica de acesso ao território. E a gente não pode permitir. O Estado do Rio de Janeiro é um Estado que conta com dezenas de quilombos, com algumas comunidades indígenas, com algumas comunidades caissaras, com diversos, diversos, diversos territórios marcados pela resistência, pela persistência da agricultura familiar. E a gente precisa, sim, consolidar políticas públicas que fortaleçam a agricultura familiar e que estimulem as práticas agroecológicas. A gente tem lutado e tem sido uma luta difícil, porque a gente vê que nos últimos anos, desde que se encerrou aqui no Estado do Rio de Janeiro, é um processo de financiamento internacional para um projeto chamado Rio Rural, as políticas públicas estaduais para fortalecimento da agricultura familiar são praticamente nulas. A gente tem uma atuação da Ematéria e da PESAgro, sem grandes novidades, sem grandes eixos de planejamento, sem grandes arranjos novos para estimular, de fato, a agricultura familiar, enfrentando toda a dificuldade, vai da falta de gasolina, a falta de pessoal, a necessidade de concurso público. E a gente não tem, de fato, uma diretriz do governo que pense a importância da gente estar fortalecendo a agricultura no Estado do Rio de Janeiro. Talvez a gente precise passar por outra greve de caminhoneiro para lembrar a importância que qualquer comunidade, qualquer Estado, qualquer unidade territorial tem para garantir minimamente condições de segurança alimentar, condições de produzir aquilo e consome pelo menos uma parte para que não possa de uma hora para outra ficar sem nenhum tipo de acesso ao alimento. E o alimento que a gente quer que seja produzido não é qualquer alimento, é comida, comida sem veneno, é arroz, é feijão, são as verduras, os legumes, são as frutas que a gente sabe que são majoritariamente produzidas pela agricultura familiar nesse país. Eu estou aqui na Assembleia Legislativa no meu terceiro mandato e a gente tem pautado a nossa intervenção aqui por algumas diretrizes. Uma delas é o fortalecimento de políticas que direta ou indiretamente fortaleçam a agricultura familiar. Por exemplo, cada vez que a gente vê a implantação do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem parte dele voltado para a compra de alimentos da agricultura familiar, quando ele de fato é respeitado, a gente vê como ele contribui para uma agricultura cada vez mais produtiva. O produtor produz, sabe que vai ter para onde vender e sabe que vai garantir alimentação para a nossa população. Quando a gente vê a importância dos circuitos de feiras agroecológicas, de feiras orgânicas, que garantem a venda direta do produtor para o consumidor. Como são importantes esses circuitos que tiram atravessadores do caminho e colocam para o produtor a possibilidade de vender diretamente por um preço mais acessível para a população. A gente vê, inclusive, o Estado do Rio de Janeiro é um exemplo de como a consolidação dos circuitos de feiras veio acompanhada de uma ampliação do número de agricultores fazendo tradição agroecológica, no caso das feiras orgânicas buscando certificação e a gente tendo acesso cada vez mais a alimentos com menos venenos, com manejos sustentáveis, com manejos importantes. A gente aprovou aqui no Estado do Rio de Janeiro algumas leis que estão batalhas para tirar do papel. Isso mostra como, infelizmente, os diferentes governantes ainda não conseguiram assumir a questão da agricultura familiar e, em especial, da agroecologia com centralidade. A gente, por exemplo, aprovou uma legislação para que os hospitais estaduais comprem também produtos agroecológicos. Está sendo desrespeitado. As pessoas estão comendo veneno, pegando câncer, sendo hospitalizadas e continuam comendo veneno nas nossas redes hospitalares. A gente participou da construção do PEAP junto com a ARGE, junto com o movimento agroecológico do Estado do Rio de Janeiro. a gente conseguiu fazer uma lei que reflete bem os princípios do que a gente defende e essa lei não sai do papel. A gente tem uma política estadual de agroecologia e produção orgânica e não tem, por parte do governo, a iniciativa de implementar e de construir um plano estadual de agroecologia e produção orgânica. Para quê? Para que essa política saia do papel, se transforme em objetivos claros, em metas, em políticas a serem desenvolvidas. A gente adotou a política estadual de agricultura. A gente aprovou aqui nessa casa a política estadual de agricultura urbana e até agora também nada. Buscando tirar essas políticas do papel, a gente aprovou a lei, até esqueci o número dela, que define que 2,5% do FECAM tem que ser para financiar a agroecologia. Já faz dois anos que a gente aprovou essa lei e ainda está um jogo de parecer jurídico, de discussão, de elaboração de projeto. O FECAM está todo ano, todo ano, tendo mais de 20% do FECAM sobrando, isso nos anos em que ele é mais executado, em outros anos chega a sobrar 70% do FECAM. A gente quer colocar 2,5% para a agroecologia, que é um pedaço pequeno, mas que se for permanente, 30, 40 milhões por ano, pode fazer uma diferença no fortalecimento da agroecologia. E até agora nada. Até agora nada. Assim como também a gente tem visto, então, do ponto de vista das políticas públicas efetivas, diretamente voltadas para a agroecologia, no Estado do Rio de Janeiro está essa dificuldade. Marquito vai poder falar como é que é a experiência lá em Santa Catarina, onde ele aprovou leis importantes. E mesmo as políticas que tratam da questão do acesso à terra, dois processos de reforma agrária ou dois processos de regularização fundiária, há dificuldades. O ITERJ, por exemplo, o Instituto de Terras, que em outros momentos da nossa história, por exemplo, durante o primeiro governo Brizola, foi um instrumento fundamental de realização da reforma agrária no Estado do Rio de Janeiro, promoveu vários assentamentos rurais, vários processos de regularização fundiária, hoje é sucateado, loteado. outro dia a gente viu aqui deputados da própria base do governo denunciando o ITERJ porque está fazendo obra de praça, um desvio de finalidade de um órgão que tem uma função central. E se a gente pensa hoje, aí voltando àquela denúncia lá da investigação do caso Marielle, o que é no Estado do Rio de Janeiro com as características que a gente tem da centralidade que tem a disputa pela posse do território no nosso Estado, inclusive, historicamente, com a articulação de grupos criminosos, a carência que faz um instituto de terras que esteja voltado de fato para garantir a democratização do acesso à terra. Então, isso é triste, isso coloca na gente o objetivo de se organizar para dar continuidade a essa luta que tem que ser coletiva. Porque quem está lá no território sabe a pressão dos grupos que atuam no território, que querem expulsar o agricultor, que querem ocupar as áreas protegidas ambientalmente, que não querem permitir que o acesso à terra seja democratizado, para que a gente consiga ter mais gente plantando, mais gente plantando comida de verdade e mais gente comendo mais saudável e mais barato no Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente aqui está nessa batalha, tentei trazer alguns elementos para a nossa discussão, partilhar um pouco dessa nossa experiência. Atualmente, eu estou presidindo aqui a Frente Parlamentar da Economia Solidária e da Agroecologia, entendendo que também uma das formas de fortalecer a agroecologia é colocada e inserida nesse contexto mais amplo da economia solidária, que é o estímulo a essas diferentes práticas de produção que fogem da lógica do mercado, que fogem da lógica da exploração, que tentam fortalecer processos de cooperação, processos de autotrabalho, do trabalho da célula familiar, de trabalho como a agricultura familiar pressupõe e como a gente quer fortalecer. E, nesse sentido, a atuação, junto com a Comissão de Segurança Alimentar tem sido muito importante e essa atuação coletiva é que a gente tem que conseguir transformar cada vez mais em pressão para que essas políticas públicas saiam do papel. Então, trago aqui um pouco essa contribuição para que a gente acumule mais coletivamente e saia daqui fortalecendo a luta pela agroecologia, a luta por comida de verdade no campo e na cidade. Obrigada, deputado Flávio Serafini. Quero, antes de passar a palavra para a Luísa da Arge, eu vou fazer aqui o registro de algumas presenças que nós temos aqui e, ao longo do... intercalando aí com as falas, vou fazendo outras, está bem? registrar a presença da Luizinha de Nanã do coletivo Jardim das Ervas Sagradas, da Jaqueline Carvalho e Luísa Martins do PT de Rio das Ostras, obrigada, da Andreline Massoudi do Conselho Regional de Nutrição, obrigada, da Jujuca do Fórum de Economia Solidária de Interói, companheira antiga das lutas agrárias aí, Laurinda Soares da Ação da Cidadania de Mesquita, a Denise Vieira dos Santos, que é secretária municipal da Secretaria Municipal Ambiental e de Clima, obrigada, o Victor Cunha, que é da Pescarte, da UENF, o André Coutinho, que é da Fundação Estadual de Saúde, a Maria José Silva, que é do mandato da deputada Marta Rocha, manda um abraço nosso à deputada e obrigada pela presença, o Alexandre Golo, que é da Cooperativa Cedro, que está comemorando 25 anos neste ano, da Cooperativa Cedro, bem-vindo, Luiz Antônio, da SEDAC, obrigada, a Sheila Maria Alves, do Programa de Agricultura Familiar da UF, a Fátima Lima, que é do Setorial de Educação do PT, do Rio de Janeiro, bem-vinda, Fátima, e o Fábio Alberto Lacerda, que é da APMAR, de Paquetá. Bom, entre as falas aqui, nós vamos registrando as outras presenças aí, está bem? Então, quero passar agora a palavra... passar para a Flávia Londres, que é da ANA, da Articulação Nacional de Agroecologia. Obrigada, Flávia, pela sua participação. Tem aí até 10 minutos para você. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Marina, Marquito, Flávio, e saudar também a Luísa, companheiro Lucas. é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para um debate sobre um tema tão importante. Então, eu queria começar dizendo que, assim, já faz décadas que todos nós que estamos aqui temos denunciado que esse modelo de desenvolvimento que a gente tem assumido no Brasil e no mundo todo não tem outro caminho se não levar a gente para o colapso. É um modelo de produção de alimentos e é um modelo capitalista em geral, poluidor, geração de pobreza, de fome. E a gente tem denunciado isso há muito tempo. Tem hordas de negacionistas que insistem até hoje em dizer que as mudanças climáticas não existem, que os agrotóxicos não fazem mal, que o agro é pop, mas cada vez é mais difícil esconder os resultados desse modelo. Essa tragédia horrorosa que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul nesse momento é mais um exemplo, é mais uma tragédia climática que a gente está assistindo. A gente sabe o que vem pela frente se a gente não mudar o curso da nossa história. E a gente sabe também que as alternativas existem, elas estão aí. E são milhares de experiências. A agroecologia é um dos caminhos para a gente mudar essa rota de desenvolvimento. A produção de alimentos, a gente sabe, é um... A agricultura industrial é um dos grandes responsáveis pelos efeitos da emissão dos gases de efeito estufa, inclusive pelo desmatamento que provoca. E a agroecologia está aí como alternativa, inclusive para produzir comida de verdade, comida saudável, saúde para todo mundo. E são milhares de experiências que existem no Brasil inteiro, mostrando que essas experiências são possíveis. Elas são possíveis de serem realizadas e multiplicadas. E o que a gente precisa para que essas experiências possam ganhar escala? A gente precisa de apoio, precisa de política pública, precisa de financiamento. É impressionante o desequilíbrio que existe entre o apoio que ganha o agronegócio para produzir as commodities para exportação e o apoio que ganha a agricultura familiar, a agroecologia, os povos e comunidades tradicionais. É absurdo esse desequilíbrio. E a gente precisa reverter isso. A Ana, que é onde eu trabalho, a Articulação Nacional de Agroecologia, que completa esse ano 23 anos, a gente tem um trabalho histórico importante no sentido de promover a incidência política, o debate, e lutar pela criação, pela ampliação, pelo aprimoramento de políticas públicas que promovam, fortaleçam a agroecologia, promovam a segurança e soberania alimentar e nutricional. E a gente, durante muitos anos, investiu muito na incidência política de nível federal. E a gente conseguiu muitas conquistas nesse campo das políticas públicas federais, sempre numa situação de muito desequilíbrio, sempre muito menos do que o outro lado recebe, mas a gente conseguiu muitos avanços. A gente teve um período de retrocesso muito grande no nível federal e agora a gente consegue retomar um trabalho de diálogo com o Estado no nível federal e a luta por políticas públicas no nível federal. No ano passado, a gente teve uma ação grande que a gente realizou no Brasil inteiro, descentralizada, de construção de propostas para o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. E a gente vai seguir investindo nessa agenda, mas a gente sabe que não é suficiente a gente trabalhar só no nível federal. A gente precisa também de políticas no nível estadual, a gente precisa de políticas no nível municipal, senão a gente não vai fazer frente aos desafios que a gente tem. A gente, nos últimos anos, começou um trabalho mais organizado no Brasil inteiro, mais sistematizado, com esse olhar para as políticas de nível local. a gente mapeou em 2022, no contexto de uma iniciativa que a gente organizou de incidência sobre as eleições de 2022, eleições estaduais e federais, a gente mapeou mais de 400 iniciativas de políticas estaduais que apoiam a agroecologia. E a gente tem aqui, é uma alegria estar aqui compartilhando a mesa com parlamentares que a gente sabe que são parlamentares comprometidos com essa agenda, que têm feito a diferença e que mostram para a gente o quanto que é possível de ser feito nesse campo, mas que tudo depende de muita luta e mobilização da nossa parte. Como o deputado Flávio falou, a gente tem políticas super importantes aprovadas, mas a dificuldade de tirá-las do papel é imensa. E a gente precisa do engajamento também das nossas organizações da sociedade civil para cobrar, para lutar pela implementação. Inclusive, se essas políticas existem, enorme o mérito dos parlamentares, mas também enorme o mérito das organizações da sociedade civil que estão pressionando e fazendo esse diálogo e fazendo essa construção coletiva. E aí a gente chega a esse ano, mais uma vez, um ano de eleições municipais e a gente não tem como falar da importância da gente pautar as propostas de políticas municipais de apoio à agroecologia. E aí vale a pena retornar um pouquinho na primeira grande ação que a gente fez de nível nacional de incidência em políticas municipais que foi em 2020. Foi num momento em que a gente tinha, estava vivendo já um governo de ultradireita, em que a gente naquela época não tinha nenhuma possibilidade de diálogo com o governo no nível federal. E a gente voltou, então, a estratégia da Ana de uma forma muito importante, enfática, para o diálogo e a incidência no nível local. e a gente começou nas eleições de 2020 a fazer uma pergunta que é o seguinte, o que já existe de política municipal para apoiar a agroecologia? Porque tem muito um discurso de que o município não tem dinheiro, o município não tem recurso, tem o carro, mas não tem o combustível, isso é atribuição do governo federal. E, por outro lado, a gente sabia que existem experiências, muitas delas, inclusive, originadas em experiências da sociedade civil e transformadas em política pública. mas que normalmente só são conhecidas no local onde elas existem, não existe uma visibilidade mais ampla para essas iniciativas. E aí a gente resolveu fazer um levantamento, a gente fez um mutirão nacional de pesquisa e um levantamento de políticas municipais que apoiam a agroecologia e a gente ficou muito surpreendido com o que a gente encontrou. A gente encontrou mais de 700 exemplos de políticas municipais que apoiam a agroecologia das mais variadas possíveis. E aí, falando da agroecologia no seu sentido amplo, nas suas várias dimensões. Então, a gente encontrou política de apoio a feiras, tem uma política superinteressante, coisas supercriativas. Então, uma política municipal que compra resíduos orgânicos, comprava resíduos, não sei se ainda está em vigor, mas comprava resíduos orgânicos da população, pagava esses resíduos orgânicos com um vale, uma moeda social, esse resíduo era compostado para depois ser devolvido a quem forneceu o resíduo. E aquele vale-feira, aquele vale-moeda social que a população recebia pela venda do resíduo orgânico, podia ser usado nas feiras agroecológicas do município. Então, coisas supercriativas, políticas de sementes, inclusive, teve uma política que a gente encontrou no Acre, uma política municipal de reforma agrária. Então, tem muita coisa que pode ser feita. E aí, com base nesses exemplos, a gente construiu uma agenda propositiva de políticas municipais buscando cobrar o compromisso de candidaturas naquele ano para essas propostas. A gente conseguiu, não vou aprofundar muito pela falta do tempo, mas a gente conseguiu depois, no ano seguinte, nos dois anos seguintes, acompanhar em alguns municípios o desenvolvimento dessas iniciativas, a gente escolheu em todos os estados do Brasil, um ou dois municípios por estado, onde a gente conseguiu ter um trabalho local de incidência direta, de acompanhamento das ações diretas de incidência no nível municipal. E os resultados foram surpreendentes. A gente saiu desse, um ano e pouco de mobilização, a gente saiu com mais de dez municípios, com projetos de lei municipal, de programa municipal, plano municipal, de agroecologia e produção orgânica, projeto de lei de proibição de pulverização de agrotóxico, pulverização aérea de agrotóxico nos municípios, programa de vale-feira, programa de PAA municipal, compras diretas do município de alimentos da agricultura familiar. Então, são muitos exemplos do que a gente pode fazer nesse sentido. E aí, esse ano, então, a gente está lançando agora, a gente teve uma primeira atividade nacional na última sexta-feira, três dias atrás, e a gente está lançando agora, então, de novo, essa campanha Agroecologia nas Eleições 2024. A gente lançou, então, uma carta política, eu trouxe aqui um impresso só para mostrar, mas essa carta está no nosso site, e a gente organizou aqui 51 propostas, na verdade, é uma síntese do que pode ser feito, são exemplos de políticas municipais que podem ser adotadas pelos municípios, elas estão divididas em 15 eixos temáticos, e a gente acha que o caminho agora é ir dialogar com as candidaturas, conseguir o compromisso dessas candidaturas aos legislativos municipais, às prefeituras, porque a gente sabe que só se a gente tiver vereadores e vereadores e prefeitas e prefeitos eleitos comprometidos com essa agenda é que a gente vai poder avançar. Então, é um momento de engajamento, de ir para a luta, ir para o diálogo e defender essas propostas que são de interesse de toda a sociedade. É importante dizer isso, não são propostas de interesse de um nicho, não é só da agricultura familiar, não é só de determinado grupo, são propostas que são de interesse de toda a sociedade. Essa carta, ela está no nosso site, que é www.agroecologia.org.br, inclusive, a gente traz essa carta como um documento nacional, que é uma síntese nacional de propostas que a gente entende relevantes para esse campo das políticas municipais, mas ela é uma base também para ser adaptada em cada município, em cada território, quem as organizações podem pegar essa carta, podem detalhar mais ela a partir da sua realidade municipal, colocando sua realidade territorial, colocando propostas que sejam relevantes para cada contexto, e a ideia é a gente ir para o debate. Então, essa carta está no nosso site, outros documentos a gente vai construir ao longo dos próximos anos, e tem lá também, a gente tem rede no Instagram, no YouTube, no Facebook, todos esses trabalhos que eu citei, a gente tem tudo muito bem documentado, para quem quiser estudar, se aprofundar, se inspirar, www.agroecologia.org.br. E a gente está aí aberto para o diálogo, é hora de ir para a rua, ir para a campo, fazer campanha, todo mundo se engajar. Não é isso? A neuroecologia na boca do povo. Muito obrigada. Obrigada, Flávia. Muito bom. É isso daí. Estou vendo aqui que a carta tem 51 propostas. É uma boa ideia, já é de começo. Então, já tem coisa boa. Também dizer para vocês, vou passar agora para o Lucas, para fazer a fala, e antes de passar, dizer para vocês, hoje pela manhã, nós fizemos uma audiência pública aqui no plenário da Alerj, sobre cozinhas solidárias nas favelas e as formas de acesso a elas, organizado aqui pela Comissão de Segurança Alimentar. E agora, tarde, o nosso público que participou dessa audiência, os representantes das cozinhas solidárias de diversos municípios aqui do Estado estão fazendo uma oficina e pediram aqui para avisar se não tem gente aqui que está na aula errada. Então, se alguém aqui veio com a ideia, com a intenção, com o objetivo de fazer parte da oficina sobre as cozinhas solidárias, é lá no plenário, ainda tem que descer um pouco mais, é lá no plenário, está acontecendo. E aqui, então, essa roda de conversas sobre políticas públicas municipal e estadual da agroecologia e agricultura familiar. Mas é isso, um tema está vinculado ao outro. Bom, então, com isso, quero passar a palavra ao representante da agricultura familiar no Rio de Janeiro, o companheiro Lucas Fernando. Obrigado. É um prazer a todos aqui da mesa. Obrigado, Muxu, pelo convite. Obrigado a todos presentes no Rio. Meu nome é Lucas, um pouco nervoso, mas aqui passar um pouco da minha experiência também como agricultor e também representante da juventude, estudante também da FEBF, a Universidade, a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. E nada melhor do que também aqui todo esse movimento que a gente está se integrando aqui, nesse coletivo, se organizando, de suma importância. Também não esquecendo também que, no momento também que eu estou estagiando também pela SPTA, que é muito importante aqui estar lembrando que tudo isso faz parte desse movimento agroecológico, que eu me integrei basicamente há uns 10, 12 anos atrás. Porque a minha história é de um jovem comum aqui do Rio de Janeiro, da Zona Norte, complexo da Alemão, que não tinha muitas perspectivas de vida, até conhecer a Verdejá Socioambiental, ali pelo ano de 2013. E a Verdejá Socioambiental me mostrou um outro mundo que eu não imaginava ter, que é a da agricologia, da educação por meio da agricologia, educação ambiental. E ali eu tive esse prazer de conhecer toda a história da Verdejá, conhecer a história do Luiz Poeta, toda a luta pela Serra da Misericórdia. E aquilo foi entrando assim na minha vida. E fez refletir também de algumas lutas que vinham da minha infância, porque eu não sou do Rio de Janeiro, vim do interior, de Sapucaia. E eu sou... Minha avó era agricultora, fazia aquele modelo de agricultura tradicional, que, na época da produção, e aquele técnico lá para pulverizar agrotóxicos na horta dela. Ela não permitia que eu, pequeno, não entrasse nessa horta. Eu, pequeno, me lembro como... Mas, vó, a gente não vai comer essa verdura? Como é que eu não posso entrar na horta se a gente vai se alimentar disso depois? Não, agora é só veneno. Ela proibia, eu ficava intrigado com aquilo, mas criança não se obedece. E chegando na Verdejá, conhecendo essa história, que antes não tinha uma explicação, minha avó faleceu depois, nesse período, tive que vir para o Rio de Janeiro, vir morar com a minha mãe, vir morar na Zona Norte, passei por todo esse período, estudei em Brizolange, esse EPES, e também como um jovem comum, fui nos bares, conheci, gosto de sair. Então, a gente vê como é difícil ser jovem aqui no Rio de Janeiro, porque os perigos estão a todo momento na sua porta, ainda mais nas comunidades. Mas, a Verdejá me apresentou uma vida, uma experiência que antes eu não tinha visto em um lugar nenhum, que não é tão fácil de acesso assim, muita gente não conhece. então, estou aqui representando, tive a oportunidade de aprender, fazer cursos, tudo com o incentivo da Verdejá, e também de conhecer esse lado mais profundo da agricultura na cidade. E aí, eu pude ver como é difícil durante uns três, quatro anos, eu tive assíduo lá, na Serra da Misericórdia, investir no meu tempo, produzindo, vendo como precisa de apoio, sim, para que a gente consiga até mesmo plantar, produzir o alimento, precisa de logística, a logística para entrega não é fácil, a logística para fazer feira, então, isso precisa, sim, de políticas que a gente tem que lutar por esse espaço, porque, por exemplo, alguns anos atrás não tinham esse espaço que a gente está tendo aqui agora, mas, graças a todo esse movimento que vem de anos, hoje a gente já tem aqui deputados daqui do Estado, dois aqui que nos representam nessa luta agrícológica, que é o Flávio e a deputada Marina, também tive o prazer de conhecer o Marquito lá em Florianópolis, que tive o prazer de conhecer lá a experiência da Revolução dos Baldins, então, tive lá, foi uma referência assim, porque, quando voltei para o Rio de Janeiro, já voltei com uma perspectiva ainda maior do que a gente pode fazer por essa cidade, que são números muito maiores do que a gente vê lá em Santa Catarina por causa da população, mas dá uma energia assim de querer fazer, porque a gente vê um exemplo e a gente também está nesse dia com essa realidade e vê que muito da juventude também era como eu, não tem muita perspectiva do futuro, não sabe o que vai fazer, o que vai acontecer do amanhã. Então, agora, falando dessa parte da agricultura, eu falo em nome dos agricultores, representantes da Zona Norte, da Zona Oeste, da Baixada Fluminense, que é sempre bom lembrar dessas regiões mais periféricas aqui, distante do centro, mas elas que estão na luta, reivindicando seus espaços para poder plantar, porque é complicado, a gente falou dos desafios do território, e são diversos, são diversos desafios, desafios, a gente sabe como o nosso Estado existe muito, a força paralela, assim, que está sempre contra-atacando, atacando, então, é preciso uma mobilização forte, e a gente está aqui buscando o caminho, e, agora, também, lembrando o lado também, o meu lado de estudante da Faculdade da Baixada Fluminense, de Educação, FEBF, que a gente está passando por momentos de desafios, FEBF faz, mais um polo da UERJ na Baixada da Fluminense, e a gente está lutando, reivindicando o bandejão, a segurança alimentar dos alunos, lá é uma formação de professores, então, é uma das reivindicações dos alunos, desde a semana passada, a gente tem feito uma manifestação, um movimento de promover um bandejaço, vocês podem pesquisar nas redes, aí quem tiver Instagram, tem gente com fome, arroba tem gente com fome, e também pode pesquisar no tem gente com fome, e o nosso movimento da horta agroecológica, que é a Horta Negobispo, e lá a gente está entregando esse assunto de agroecologia com a segurança alimentar, hoje a gente não conseguiu vir aqui fazer uma representação mais forte, mas a gente está nessa busca de integrar nessa empreitada de segurança alimentar para os alunos, porque lá, como é superimportante, aqui na UERJ Maracanã, se encontra o bandejão, isso garante uma segurança alimentar para os alunos muito importante. Já em outros polos, não existe, os alunos têm que, alguns recebem auxílio, mas outros não, e os que não recebem não têm, é uma disputa, tem que comprar alimentos em locais mais caros, então isso dificulta muito a presença desse aluno na universidade, e lá é uma universidade de formação de professores, que eu acho superimportante para essa nossa caminhada, a formação lá, muitos eventos falando da agricologia, a gente busca promover a agricologia lá, então garantir que a segurança alimentar desses alunos também está assegurando que esses alunos se formem e sejam mais pessoas computadas assim para nos apoiar no futuro nessa busca pela agricologia na boca do povo, como ali a gente vê a frase do último CBA, então acho que essa aqui é a minha fala de estar reforçando aqui a luta dos agricultores, dos estudantes, da juventude, das mulheres também, com certeza, então é uma luta superimportante que a agricologia é isso, ela inclui, eu me sinto uma pessoa que me senti muito cruída assim, porque antes, sinceramente, eu tinha 18 anos, 19, eu não sabia o que seria do meu futuro, se não fosse esse movimento agroecológico, não sei o que seria, tudo que eu tenho hoje da minha caminhada de estar dentro da universidade é tudo devido a seu movimento, então, eu sou muito grato, então, só isso. Obrigada, Lucas. Você disse que estava tímido aí, mas fez uma linda fala, um lindo depoimento, obrigada, isso que é importante para todos nós. Quero registrar também a presença do Gilberto Palmares, que é ex-deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, também um grande companheiro, também registrar a presença da Mayra Marinho, que é dos movimentos populares, do MST, do Levante Popular da Juventude. Gilberto Palmares foi um dos autores da lei que fez o Fundo Estadual de Habitação e Interesse Social no Estado do Rio de Janeiro, um instrumento fundamental de democratização do acesso ao território nas cidades. Obrigada pela lembrança, Flávio. Muito bem, seguimos, então, passar a palavra para a Luísa, que é da Articulação Estadual de Agroecologia, a ARGE. Obrigada, boa tarde, pessoal. Agradecer muito aqui a mesa, agradecer a presença de todos aqui. É isso, eu estou aqui representando a Articulação de Agroecologia do Estado do Rio, a ARGE, essa nossa bandeira aqui, vermelhinha, no meio, e explicar um pouco da ARGE. A ARGE é essa articulação que nasceu em 2006, faz parte da Articulação Nacional de Agroecologia, que a Flávia estava mencionando. A gente está nessa luta aqui no Estado do Rio, principalmente, junto dos agricultores, quilombolas, mulheres, periféricas, ONGs, e vários tipos de movimento social que fazem parte dessa luta pela agroecologia e economia solidária, como os companheiros aqui estavam comentando. e é isso, eu diria que a gente estar aqui nessa mesa de debate é muito importante e estou aqui principalmente para também referendar as coisas que a Flávia comentou na carta política da Ana, a gente da ARGE, a gente está também na construção de uma carta política aqui do Estado do Rio, como ela mencionou, a gente está nesse movimento de, em cada município, aqui dentro do Estado, tentar fazer esse debate para, em cada município, os agricultores e agricultoras se mobilizarem para a gente conseguir ter as especificidades das demandas de cada desses municípios, porque é isso, a gente tem uma luta grande, nacional, aqui no Estado também, mas a gente sabe que cada município tem sua realidade, tem suas dificuldades específicas, e a gente tem que mencionar isso e realmente tentar buscar e conquistar esses candidatos e candidatas, candidatos que estão aí nessa eleição para se comprometer com as pautas da agroecologia. E também dizer que a articulação de agroecologia, ano passado, a gente teve várias atividades, uma mencionada foi o Congresso Brasileiro de Agricologia, e, graças a ele, também a gente conseguiu fazer o mapeamento de experiências de agricultura e abastecimento da cidade, da cidade do campo. E vou compartilhar alguns desses resultados do mapeamento, que foram bem importantes para a gente conseguir entender essa dimensão tanto das conquistas, mas também dos desafios que são enfrentados. Então, foi uma pesquisa rápida para a gente conseguir apresentar os resultados também no Congresso que foi ano passado. Então, foram 260 experiências que foram mapeadas. A gente sabe que isso foi uma amostra muito pequena, que existem muito mais experiências que existem de agroecologia aqui no Estado. e, dessas 260 experiências, 206 delas trabalham com alimento, segurança e soberania alimentar. Então, isso mostra o quanto esse é um tema principal para a gente, fundamental, a alimentação, base da nossa vida, base da nossa sociedade e, como não, apoiar os agricultores e agricultoras familiares que estão fazendo a salida todo dia. Dessas experiências mapeadas, a maioria delas são lideradas por mulheres ou geridas de forma igualitária. Então, isso mostra para a gente também como a agroecologia tem esse protagonismo das mulheres, esse protagonismo coletivo, principalmente. E, infelizmente, apenas 36% dessas experiências têm acesso a algum tipo de política pública. E o principal desafio que elas enfrentam é a falta de recurso. Então, é fundamental para essas experiências acontecerem e se manterem o apoio dessas políticas públicas para conseguir esses recursos financeiros, mas também, como o companheiro comentou, de logística, de conseguir acesso às feiras, de conseguir acesso à infraestrutura e outros recursos também, como insumos para a agricultura. E aí, como o Flávio mencionou, a gente tem essa luta antiga pela PEAPO, a política estadual de agroecologia e produção orgânica, e também a política estadual de agricultura urbana, que foram políticas aprovadas em 2019. E, desde 2019, as políticas não foram implementadas por falta de recursos. Como o Flávio mencionou, a gente tem essa lei onde os recursos estão oficializados para a vinda do FECAM, esse Fundo Estadual do Meio Ambiente, mas que ainda não foi implementado, não foi concretizado. E a gente tem vindo aqui na LERJ com frequência fazer a nossa movimentação, ficar aqui, junto do Flávio, da Marina, buscando meios, maneiras de a gente realmente conseguir implementar essas políticas. Como a Flávia mencionou, teve, em 2022, 2020, outras iniciativas da agroecologia nas eleições, e, numa delas, a gente conseguiu aprovar uma política municipal de agroecologia e produção orgânica em Nova Friburgo. e é isso. A gente vai tentando seguir nossa luta de pouco a pouco, conseguindo algumas conquistas, mas, principalmente, o que a gente precisa também são os espaços onde a sociedade civil consegue ter a sua fala. Então, o Conselho de Segurança Alimentar, o Conselho de Desenvolvimento Rural, e a questão é que, em muitos municípios, esses conselhos ainda não existem, não estão implementados ainda. Então, como que a gente vai conseguir cobrar alguma coisa onde a gente nem tem o espaço para conseguir fazer esse diálogo? Então, a nossa luta é para que a gente consiga implementar essas políticas estaduais, municipais, onde não tem a política municipal, criar elas e estar presente, enquanto sociedade civil, nesses espaços de diálogo com o governo, com o poder público, para conseguir, realmente, efetivar essas políticas. Como a Flávia mencionou, essas políticas que a gente está debatendo e lutando são conquistas de movimento social. O PAA, o PNAE, a Política de Aquisição de Alimentos e a Política Nacional de Alimentação Escolar, bem como essas que eu já falei aqui do Estado, são formulações do movimento social, são formulações da articulação de agroecologia, do Rio de Janeiro, a articulação nacional. Então, é uma luta nossa de muitos anos que, enfim, precisa mesmo desse apoio do governo federal, do governo estadual, do governo municipal e de todos eles articulando junto e conversando, porque, se a gente não está articulado, as coisas não funcionam. A gente vê que aqui no Estado é muito importante a gente estar, por exemplo, na Comissão de Segurança Alimentar, na Frente Parlamentar de Agroecologia e Economia Solidária, mas que, se a gente não estiver no CMDR, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, as coisas não acontecem, as coisas do município mesmo. Então, é muito importante a gente estar em todos os espaços. Uma coisa que a gente sempre fala na Rede Carioca de Agricultura Urbana é que, se a gente não está nos espaços, outras pessoas vão estar pela gente. Então, é melhor a gente estar conseguindo representar a gente mesmo, a nossa luta. E aí, só para fechar, como eu falei, a gente, da Articulação de Agroecologia do Estado do Rio, a gente vai fazer uma carta, a gente está finalizando uma carta política para complementar essa da Ana, e aí eu queria só ler um pedaço dela com algumas propostas também. Então, vou dar uma lida aqui. A ARGE referencia e reforça lutas históricas e movimentos sociais. A agroecologia é um convite à organização social, à construção coletiva, sabendo que, em rede, somos mais fortes. Somamos forças para construir juntos uma sociedade social, econômica e ambientalmente justa. A agroecologia é uma força que reúne ancestralidades, resistências e nos anuncia um novo mundo possível. Os temas a seguir assumem um caráter de proposta e convocam, principalmente, candidaturas às eleições de 2024, ao comprometimento e à priorização, de forma democrática e transparente, das questões urgentes que afetam e impactam a agroecologia, a agricultura familiar e, consequentemente, às garantias de acesso ao direito humano e alimentação e nutrição adequada e soberania alimentar. Apelam para a revogação de políticas, legislações, ações e programas implementados nos últimos anos que anunciam conquistas sociais e mesmo extinguem direitos e políticas duramente conquistados a partir do marco da nossa democracia, a Constituição de 1988. Dessa forma, as seguintes propostas e urgências se colocam de forma indissociável. São 14, mas é só o título. Combate à fome e promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional, apoio a políticas públicas relacionadas à agroecologia e à agricultura urbana, garantindo participação social, defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais e garantia dos seus territórios, garantia do direito humano à alimentação, garantia de segurança pública e enfrentamento às violências e urgentemente interromper o genocídio da população e juventude negra no Rio de Janeiro, defesa do direito das mulheres, criação e implementação de políticas sociais de habitação e o direito à moradia, direito à cidade, redução do uso de agrotóxicos no estado do Rio de Janeiro, garantia de educação de qualidade a toda a população e apoio à educação do campo, defesa do direito da população LGBTQIPA+, defesa de instrumentos públicos e interromper o projeto de desmonte de estatais, a defesa do bioma da Mata Atlântica, a articulação com políticas de preservação das culturas e territórios do mar e o enfrentamento das mudanças climáticas e mitigação das suas causas e efeitos. Então, esses são alguns dos elementos que vão estar na nossa carta e, assim que ela estiver pronta, a gente vai circular ela, porque o nosso objetivo mesmo é conseguir o compromisso dos candidatos e candidatas e candidatas que vão estar para as eleições agora, de 2024, e esse compromisso para a gente é muito importante, porque é a partir de um compromisso, a partir de criar uma relação que a gente realmente consegue construir e seguir em frente, fortalecendo a agroecologia aqui no território. Obrigada, gente. Obrigada, Luísa. Muito bom. Bom, então, vamos passar agora a palavra ao excelentíssimo senhor Marcos José de Abreu, nosso querido companheiro deputado estadual de Santa Catarina, o Marquito. Ele é engenheiro agrônomo e também tem muita experiência, como o Flávio já colocou, desde a sua casa a muitas outras experiências nessa área. Então, com muita alegria, passar a palavra ao deputado estadual Marquito. Obrigado, Marília. Obrigado, gente. Oi. Então, gente, queria agradecer o convite e essa construção também. E, para mim, isso aqui é um desdobramento da atividade que nós tivemos naquele debate, que é a importância do Legislativo na Constituição das Políticas Públicas e Agroecologia, e que é um esforço desse trabalho articulado em redes no nosso país. Eu vou falar um pouco disso. Quero agradecer aqui por estar junto com o Lucas, com a Luísa, também importantíssima, com a Flavinha, que a gente também tem um trabalho de longo prazo, longa data. Agradecer o convite, Marina, na construção junto com o Flavinho, que é essa construção que a gente já faz há algum tempo. E vejo alguns rostos, rostos aqui conhecidos, o Paulo, a Ju, mas algumas pessoas que a gente se encontra nessa construção em rede articulada da agroecologia. Então, para mim, é uma satisfação. Eu venho lá de Santa Catarina, de Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina, e atuei por 10 anos trabalhando numa ONG do campo da agroecologia, do CEPAGRO. O CEPAGRO faz parte da rede Acovida de Agroecologia, o CEPAGRO constrói a articulação nacional da agroecologia, o CEPAGRO constrói as redes com as outras ONGs do campo da agroecologia e dos movimentos sociais. É uma organização de mais de 30 anos de trabalho e atuação e uma organização que tem como base a promoção da agroecologia no campo e na cidade. Eu falo disso porque é o meu lugar, de onde eu venho, de onde a gente se construiu também, também na construção, quando foi candidato a primeira vez em 2016 a vereador de Florianópolis, pelo PSOL. E ali, naquela eleição, a primeira vez que eu me candidato, a primeira vez que a gente entra nessa disputa, e o nosso mandato foi eleito o segundo mais votado da cidade, já na primeira eleição. E foi muito interessante, porque era com a pauta da agroecologia. É o mandato agroecológico, mas a grande pauta é a agroecologia e essa visão sistêmica que tem a agroecologia, que eu quero falar um pouco depois. E a gente manteve esse mandato agroecológico, a gente construiu lá na Câmara, eu falo isso porque eu sei que tem um monte de candidatos e candidatas e candidatas aqui a vereadora e vereadora. E foi muito genuíno essa construção do movimento social, do trabalho de base, dessa coisa de viver a agroecologia na prática. Então, como o Flávio falou, minha casa é com banheiro seco, telhado verde, produção de alimentos. Então, tem uma similaridade, uma relação muito íntima com o tema e com essa visão sistêmica da agroecologia, que ela não é só agricultura, só saúde, só desenvolvimento rural, não debate só questão fundiária. Ela é um jeito de vida e uma forma de se organizar. E aí eu acho que isso fala muito do que a gente pode pensar da importância dos legislativos. Então, para mim, a primeira importância é ocupar esses espaços. É importante que mentes, vidas e corpos agroecológicos ocupem esses espaços. Então, acho que é importante também se desafiar nesse processo. E desafiar também e medir a febre do povo para entender como que vê a agroecologia nesse contexto legislativo. E, para entrar no contexto legislativo, tem que entrar na disputa eleitoral. Não tem outro jeito. Então, é com coragem, com vontade e com muita verdade nesse processo. Então, esse é um primeiro passo. O segundo é que a tarefa legislativa é garantir que, quando nós estamos no legislativo e temos os companheiros e companheiras dentro do legislativo construindo a agroecologia, a gente entenda que essa construção precisa ser na perspectiva sistêmica. Ela precisa garantir essa múltipla função e ação que a agroecologia representa também dentro do legislativo. Então, eu falo isso para dizer, por exemplo, que a gente discute agroecologia quando está discutindo orçamento para a saúde. A gente precisa discutir agroecologia quando a gente está discutindo a educação. A gente precisa discutir agroecologia quando a gente está discutindo as infraestruturas urbanas para as cidades. A gente precisa discutir agroecologia quando a gente está discutindo revisão ou a construção do plano diretor de uma cidade. e a gente pode levar a visão agroecológica, a perspectiva agroecológica para dentro desses outros debates. Eu acho que esse é o salto que a gente precisa fazer. Nós, enquanto função do legislativo, e trazer junto o movimento agroecológico para esse processo. E o movimento agroecológico se faz assim, muito em rede, articulado, diverso, plural e, obviamente, em construção. A gente, quando toda a minha construção do movimento agroecológico me deixa muito claro assim que não está pronto e nunca está fechado o processo. Tanto é que a gente se renova nos nossos encontros nacionais, nos congressos brasileiros de agroecologia, nos encontros regionais, nas caravanas. A gente se renova na percepção e também com os documentos como alguns que foram lidos aqui. Então, a nossa tarefa quando o legislativo também é assumir essa construção da sociedade civil organizada dos movimentos sociais, de alguns legislativos comprometidos, assumir essa construção como uma construção também que é o nosso ponto de partida quando a gente está no espaço legislativo. A gente sabe que nós, os nossos mandatos pela perspectiva popular que eles têm, eles são demandados de vários temas. Qualquer treta, qualquer rolo, qualquer conflito chega no nosso WhatsApp. O Flávio deve estar resolvendo um agora, nesse momento. Eu sei disso. Sei como é que é. Porque a gente chega no nosso WhatsApp, chega na equipe, chega no Instagram, chega no e-mail, chega por todos os lados. E isso é uma característica nossa. E aí, dar conta de uma agenda tão importante quanto a agroecologia dentro desse universo é o nosso desafio também de se organizar. E aí eu acho que é importante o movimento social, as organizações, a articulação, também saber dessa nossa dinâmica, que também é super atarefada e super cheia como uma agenda para dar conta dessa perspectiva. Por isso, essa centralidade de olhar para todos os temas na perspectiva agroecológica. E aí lá, o nosso mandato desde a Câmara de Vereadores, agora também na Assembleia Legislativa, a gente sempre teve essa prática muito a partir do dia a dia. Então, dentro do gabinete, a gente tem um banco de sementes. Eu trouxe aqui algumas sementes, depois, quem quiser, os movimentos que estão aqui representados, a gente tem mais alguns kitzinhos desse. É o banco de sementes, é o espaço agroecológico Ana Primavesi, que a gente tem dentro do gabinete. A gente sempre teve algumas referências para a gente como os movimentos das mulheres camponesas. O banco de sementes do nosso gabinete, ele não é do mandato especificamente, ele está dentro de uma rede de bancos de sementes dos movimentos sociais, MST, movimentos pequenos agricultores, MPA, movimentos das mulheres camponesas, movimentos atingidos por barragens, e também da rede de agroecologia. E é um banco de sementes que tem uma atuação junto com os movimentos agroecológicos urbanos e rurais, que são espaços de troca. São espaços, imagina, a galera entra na Assembleia Legislativa para trocar sementes. Já aí, já é uma quebra de paradigma que é preciso ser feita, porque fala muito sobre a gente, fala muito sobre como buscam esses mandatos na perspectiva agroecológica. agroecológica. A gente tem lá também uma biblioteca agroecológica, que também tem materiais e documentos que são trocados. A gente tem uma composteira dentro do espaço agroecológico, então, resto de marmita, que a galera se alimenta, o chimarrão, o café, tudo vai ali para dentro daquela composteira. Mas também é isso, a agroecologia também é essa motivação das práticas. E muito se falou aqui das experiências agroecológicas. E a gente é pautado pelas experiências agroecológicas, porque a gente está sempre experimentando. E a gente sempre teve a perspectiva que agricultor é agricultor experimentador. Não é agricultor recebedor de tecnologia. É agricultor e agricultora em processo de experimentação. E aí, garantir as trocas de experiências é garantir a vida pulsando no movimento agroecológico. Aqui foi falado de que foram em Florianópolis. A gente sempre teve essa relação, Paulo, desde 2005, 2006, que essa rede de ONGs faz trocas de experiências. O Cepagro com a SPTA junto com a rede lá de Belo Horizonte, depois com o Centro Sabiá do Recife, depois outras ONGs, o pessoal do Polis do Rio de Janeiro, de São Paulo, foram... A gente troca experiências. E essa troca de experiências é vital para o movimento agroecológico. também é função nossa, do Legislativo, auxiliar e ajudar na promoção dessas trocas de experiências. Seja ela entendendo o movimento agroecológico, pensando nas ações, pensando no próprio processo das emendas parlamentares, no próprio processo de orçamento para que isso aconteça, é também garantir essas trocas de experiências. O nosso primeiro mandato de vereador, a gente destinou uma emenda para a Constituição da Rede Municipal de Compostagem e Agricultura Urbana, que ajudou nas comunidades e periferias a trocar experiências junto com a Revolução dos Baldinhos e iniciar outros processos ali existentes. Eles são sementinhas, mas são processos que a gente pode auxiliar, que pode ser estartado com a nossa atividade parlamentar também e legislativa. Mas compreendendo que é motor para o movimento agroecológico essas trocas. Porque nós sempre praticamos agricultura, sim. Agricultura é resultado dessa experimentação e dessa troca. E nós somos agricultores e agricultoras há 12 mil anos. Há 12 mil anos, a humanidade, todos nós, se alguém perguntar para vocês, pode dizer, nós somos agricultores e agricultoras. O que aconteceu é que o processo industrial, o processo de concentração de terras na mão de poucos, o processo das monoculturas, o processo de concentração da renda e de dar poder a essas grandes corporações, eles nos tiraram das mãos. A perspectiva que somos agricultores e agricultoras. Só que é muito pouco tempo, são 100 anos. 100 anos que causaram um impacto enorme. Não somente o impacto ambiental, gente, mas o impacto na organização social do que nós estamos vivendo hoje. O impacto no sistema econômico e financeiro globalizado. o impacto na nossa qualidade de alimentação, o impacto no nosso acesso a alimentos. E isso é fruto de muito pouco tempo. E muito pouco tempo que está em ruínas, completamente. Está muito definido que esse modelo de agricultura, baseado em concentração de renda, concentração de terra, em monocultura, em diminuição da biodiversidade, e como expulsou agricultores e agricultoras das terras, ele está em profunda crise. Profunda crise. Certamente, hoje, ainda mais, se percebe a importância de atividades e da agroecologia nesse processo. E não é que a agroecologia não vai, ela só vai dar conta dessa nossa dinâmica de pequena produção, de produção em loco, de produção para garantia do modo de vida, mas ela é sim uma resposta que a gente precisa avançar na biodiversidade, nas relações, nas trocas, e, principalmente, na garantia de uma alimentação sazonal e local sem a monocultura. Essa é uma questão essencial. Então, a tarefa nossa do Legislativo é garantir minimamente esse esforço, mesmo que, às vezes, ele pareça ser uma guerra perdida, que é aprovar a lei e não conseguir a execução dela. Fazer o processo legislativo de tramitar a lei articulada com a movimenta social e, depois, não conseguir dar conta de fiscalizar e garantir que ela seja cumprida. Mesmo assim, o debate interno é fundamental. A gente não pode abrir mão desse debate, dessa luta interna na tramitação dessas matérias, no avanço progressivo dessas matérias. Hoje, e cada vez mais evidente, que a questão do país e global é a questão agrária. A gente não tem dúvida disso. É a questão agrária barra fundiária. Está declarada, sim. As grandes lutas políticas estão nesse contexto, a grande crise econômica está nesse contexto e o nosso desafio, a crise climática está nesse contexto e o nosso desafio está nesse contexto. Como que a gente desmonta isso? Acho que até uma das experiências que foram catalogadas em 2020, a gente não aprovou ainda, mas protocolou um projeto que é para não cobrar... Olha só a loucura que a gente está vivendo. As cidades expandiram todo o seu território para áreas urbanas, mesmo áreas com características rurais. Isso não é exclusivo lá de Santa Catarina, mas é uma realidade no Brasil inteiro. Isso porque a nossa questão é uma questão agrária barra fundiária. só que os agricultores e agricultoras em algumas regiões estão sendo cobrados de IPTU nas suas propriedades que praticam agricultura. E a gente tem determinações do Senado, a gente tem garantias federais de que a gente não se aplica à cobrança do IPTU em propriedades, mesmo quando em território urbano, que praticam agricultura. E aí a gente normatizou através de uma lei municipal, só que ela não foi aprovada. E aí demonstrou como que a questão é fundiária mesmo, barra agrária. E demonstrou que não tem interesse de avançar, mesmo quando a prefeitura ou o governo faz propaganda de que é importante a área rural como um produto, uma mercadoria, mas não como estrutura de organização e de planejamento urbano e de forma de ordenamento urbano naquela realidade. A lei ficou parada, eu saí da Câmara, não tramitaram mais. Mesmo assim, a gente conseguiu a parceria da IPAGRE, que é no caso a Ematerra de Santa Catarina, para reconhecer aquela propriedade e algumas delas estão conseguindo reverter a não aplicação do IPTU. Isso junto com o articulado com a Secretaria de Fazenda, porque tinham técnicos lá, parceiros, sempre tem, a gestão é uma coisa, aí tem técnicos internos da prefeitura que são parceiros, que conseguimos garantir alguns deles que estão organizados na rede da Covida, que estão mais organizados à isenção do IPTU, ou à não aplicação do IPTU e manutenção do ITR. Mas coloco isso porque é uma das experiências que entrou na caravana da Articulação Nacional da Agroecologia, e eu acho que é uma boa experiência para quem é pré-candidato e pré-candidato aqui, e que vai levar isso para o seu debate no seu município. acho que é fundamental a gente olhar para a agroecologia nessa perspectiva transversal, e aí o Lucas colocou muito bem a importância da educação ambiental nessa prática, porque uma coisa é fazer a educação ambiental meio proforme, outra coisa é fazer a educação ambiental olhando na perspectiva agroecológica e das relações sistêmicas da sociedade, meio ambiente e saúde, e aí eu acho que é um grande instrumento de pensar em ações concretas lá no município que envolvam, novamente, reforço, saúde, educação, infraestrutura, planejamento urbano, assistência técnica, e aí eu acho que vocês podem elaborar nesse sentido e inspirar-se um pouco nessa perspectiva. Quero dizer também que a gente tem feito algumas ações agora como deputado estadual, dentro da perspectiva da agroecologia, a gente já tem leis, sabe, Flávio, como foi colocado? Já tem a política estadual de agroecologia e produção orgânica, temos a construção do plano, tem a política estadual de agricultura urbana, nós temos a construção do plano, tem toda uma política ligada à questão agrária, tem todo um trabalho muito grande, porque Santa Catarina é caracterizado pela agricultura familiar, uma agricultura familiar altamente dependente e química, uma agricultura familiar que depende da agricultura industrial, dos grandes conglomerados de suínos, aves, fumo e assim por diante, mas é uma característica do Estado. E uma agricultura familiar altamente adoecida, envelhecida e na mão dessas grandes cadeias agroalimentares. E isso traz uma questão para a gente fazer o debate interno, que é um Estado onde a nossa agricultura ecológica, garantida pelos indicadores ali da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, nós não alcançamos nem 3% dos agricultores familiares ou da agricultura familiar do Estado de Santa Catarina está na perspectiva da agricultura ecológica, da agroecologia. Então, isso é impactante para nós, com todas as condições para a prática da agroecologia. Então, na nossa realidade, na nossa realidade catarinense, a agricultura ecológica está muito mais hoje, na nossa perspectiva, junto com as comunidades indígenas e quilombolas, junto com as comunidades tradicionais, junto com os pobres rurais que não tiveram acesso às tecnologias agroquímicas e sintéticas e que ficaram à margem do processo de desenvolvimento. E que essa margem foi uma resistência para o embrião da agricultura ecológica. E também agricultores que foram muito incentivados por organizações e movimentos sociais que tinham essa linha, como algumas ONGs ligadas à Igreja Católica, movimentos sociais ligados à Igreja Católica e à Igreja Luterana. Então, esse é o histórico lá, há 40 anos atrás, quando começa a nascer o movimento agroecológico no Estado. E, hoje, também muito motivados pelos novos rurais, vamos chamar, e por um acesso ao mercado. Então, a agroecologia e a agricultura orgânica também começam a crescer em produção por entender que é um mercado, é um nicho de mercado interessante. E aí, o movimento, a articulação, ela fica um pouco mais desarticulada nesse processo, porque muitas das motivações estão apenas pautadas na questão comercial, que não é um problema. Toda agricultora e agricultora precisam resolver essa questão do acesso ao mercado, de construção de redes e produção e consumo, das relações e ter renda adequada para a sua prática. Mas, quando apenas o mercado determina, a gente tem uma desarticulação dos movimentos. E isso tem sido um problema. O nosso mandato, como a gente já tem esse arcabouço legal meio que construído, a gente se dedicou, nesse primeiro ano e meio, a fazer a promoção da importância da agroecologia e da produção orgânica. Então, articulado com a CEPORG, a Comissão de Produção Orgânica, o Ministério da Agricultura, o MDA, a gente construiu a Semana do Alimento Orgânico, vai ter uma atividade na quarta-feira na Assembleia Legislativa, como forma de pressionar os órgãos do Governo do Estado, a IPAG, a Secretaria de Agricultura, para a garantia de orçamento e garantia de promoção da agricultura ecológica. E, por fim, tem crescido muito, a gente protocolou também a Lei Estadual dos Bioinsumos com um ponto muito central, que é a produção em farm, que é a produção na própria propriedade, que é não perder as tecnologias sociais e o conhecimento tradicional adquirido ao longo dos anos pelos agricultores e as agricultoras, não perder isso por questões como aconteceu com as sementes, especialmente as sementes transgênicas, que é a concentração do conhecimento e da tecnologia na mão das grandes corporações. Eu tenho uma certeza absoluta dentro de mim que, até 2050, a gente vai ter uma diminuição significativa do uso de agrotóxicos. porém, essas indústrias vão partir por os bioinsumos com o capital intelectual na sua mão. E esse é um grande desafio. Então, a gente protocolou uma lei estadual garantindo que a produção em farmer e o conhecimento tradicional e as tecnologias sociais desenvolvidas pelos agricultores possam ser desenvolvidas sem a necessidade de adquirir o capital intelectual das indústrias que isolaram bactérias, fungos, cepas e querem ter o domínio sobre esse isolamento do que eles estão fazendo hoje, se preparando para esse mercado. E também, a gente tem trabalhado na questão do saneamento rural na perspectiva agroecológica. Então, a gente protocolou um projeto de lei para que as propriedades rurais ou as zonas rurais possam ter seus sistemas de esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos baseados na natureza com essas soluções até para pequenas coletividades urbanas. Então, por que isso? Porque Santa Catarina está... Nós temos apenas 30% de tratamento de esgoto em todo o território. E o que acontece? Por que eles falam que só tem 30%? Porque toda a área rural não é considerada como cobertura de tratamento de esgoto. Não aparece nas metas de garantia da universalização. E aí eles querem colocar o quê? Querem colocar limpa-fossa. Então, eles chamam de tratamento sobre rodas. Então, o agricultor se cadastra, ele paga limpa-fossa anual e ele está cadastrado como cobertura de tratamento de esgoto. E aí vai aumentar o índice para uma área que vai levar para 80% e poucos do território catarinense com tratamento de esgoto. Porém, vai exigir que o agricultor e a agricultora tenham que pagar esse serviço particular. Então, o que a gente fez é que os sistemas ecológicos, bacia de evapotranspiração, círculo de bananeiras, tratamentos de wetland construídos e assim por diante, possam ser considerados como sistemas individuais da área rural e com a marcação da cobertura de tratamento. Então, a gente protocolou esse projeto de lei também. Falo isso porque são perspectivas que a gente pouco fala, mas que a agroecologia está ali. E está ali também para solucionar problemas urbanos. De drenagem, de infiltração de água, de cidades esponjas. Uma cidade esponja só é uma cidade esponja se ela for agroecológica, não tem como ser diferente. gente, não tem como ser. Então, eu tenho a certeza absoluta que, para além de estar na nossa boca, a agroecologia está em vários outros lugares, assim como na infraestrutura urbana, no sistema único de saúde, na educação, nos sistemas de disputa sobre a cidade a partir dos planos diretores. Então, essa é a minha contribuição e a gente abre aqui para o debate. Agradeço profundamente. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Marquito. Bom, nós vamos, também, pelo avançar do horário, passar já de imediato, então, as contribuições. E, segundo me avisaram aqui, nós vamos ter cinco contribuições aqui de dois a três minutos, não é, Joyce? de cada uma e depois nós passamos aqui para o encerramento da mesa. Está bem? A Joyce está fazendo as inscrições, então, até que ela vai pegando, já o senhor que está aqui, já foi o primeiro que se inscreveu, já pode aqui usar o microfone. Boa tarde a todos. Eu sou o Fábio Lacerda, pescador artesanal. Venho aqui representar os pescadores da Baía de Guanabara. Sou de projeto social na Marinha de Ajudar Vidas. Sou aluno do Estaleiro Escola da Universidade Federal. E venho aqui citar, e muito preocupante, machucado, por ver uma bancada dessa daqui, citar porque também somos produtores rurais, pescadores, são pescadores artesanais, mas não vi citar, em momento nenhum, um pescador artesanal, a pesca, que vem contribuindo muito. somos descendentes, no tempo dos índios, dos povos originais, e fico muito preocupado por conta de assistir tudo isso daqui. E por que não falar na pesca? Por que não falar? Será que não comem camarão? Não comem filé de linguado? Por que isso? Entendeu? Muito, muito mais até do que o agro que foi provado, como estamos na década do oceano. E, assim, queria uma cobrança de uma política pública do Estado e do município, porque não existe. E agora o que veio a existir, como essa parte alimentar, foi chegar o pescado na merenda escolar, pelo município, do aluno. Mas eu não conheço ninguém no nosso município, nenhum pescador que alcance isso da merenda escolar, o pescado chegar na merenda escolar. Então, é uma contribuição aqui, para vocês aqui, com todo o respeito, mas muito preocupante, impactante, porque sou da classe rural, sou contribuinte rural, sou assegurado especial do INSS. o meu acidente tem embarcado, não tem um auxílio para a gente psicológico, de nada, então o pescador continua abandonado, mas queria dizer que pescador não é bandido, pescador não é bandido, a gente está nessa campanha aí, porque a gente sofre uma série de coisas, até de escutar dos clientes que chegam para comprar um pescado, e falar, você vai ali, pega um peixe, mas ele sabe a matemática para você chegar ali, ele sabe o risco que você corre no fenômeno natural, que a gente perde vidas dentro d'água, entendeu? Então a gente, é uma colaboração para vocês, um alerta em vermelho, um alerta em vermelho, porque a gente vem de uma origem dos povos originais, como aí acabou as canoas, acabou tudo, por conta de a gente estar abandonado e não ter uma política para se manter em nada, investimento, enfim, vocês mais ou menos entendem assim a colaboração que eu tenho para não falar muito e dar oportunidade para outras pessoas, mas muito obrigado a todos. Obrigada, seu Fábio Lacerda, é muito importante as questões que o senhor coloca aqui, realmente a pesca, especialmente a pesca artesanal, há que ser reconhecida e valorizada aqui no nosso estado, mas várias ações nós já fizemos, depois vamos comentar, também fizemos uma audiência pública específica sobre a pesca artesanal aqui e há várias questões colocadas sobre essa. Obrigada pela sua contribuição. Vou convidar a Luizinha de Nana e, em seguida, a Sheila. Pode já ir se preparando a Sheila enquanto fala a companheira Luizinha de Nana aqui a sua contribuição. Três minutinhos e a Generosa ou a Joyce vão ajudar aí com o tempo. Boa tarde a todos. Eu sou Luizinha de Nana, sou do coletivo Jardim das Ervas Sagradas. Nós vivemos num país em que 33 milhões de pessoas morrem de fome, em que só no estado do Rio de Janeiro são 2 milhões e 700 mil pessoas que também morrem de fome. E isso daí é uma é um absurdo muito grande para todos nós. eu já estive, eu participei ativamente do CBA com a Luísa, participei também do GT de articulação, da Ana, participei e fui à Brasília e foram dias maravilhosos, dias em que a gente vê a importância realmente da preservação do ecossistema como é importante. Eu vejo realmente que existe algumas ações municipais que tratam sobre a agroecologia familiar. Mas, no Rio de Janeiro, isso aqui é uma coisa que, infelizmente, não tem dado muito sucesso. Nós vemos alguns quintais, algumas partes rurais que não estão devidamente dando tudo que deveria dar. E esse é um problema que eu penso muito como a gente integrar políticas públicas para que se possa realmente obrigar ao meio público a agir de uma forma em que as agriculturas familiares funcionem aqui no Rio de Janeiro. Nós, a partir desse meio, a gente vive realmente momentos muito difíceis. Assim, vou concluir. Nós vivemos meios muito difíceis, mas a minha conclusão é justamente isso. Como a gente pode ver com que tanto a população como a parte política, como todo mundo possa integrar e se envolver mais na agricultura familiar. Há aqueles quintais ancestrais que antigamente tinham verduras e ervas e que eram tão importantes para a vida da gente e que, hoje em dia, a gente não vê mais nada disso. Então, por isso que eu penso muito em como, no caso, a gente possa ter políticas públicas voltadas para isso. não posso esquecer de dizer que tem uma atividade aqui que não é da parte pública, mas que é a Ana Santos, e que realmente é uma atividade particular, praticamente particular, mas que é muito bem sucedida. Mas as outras a gente quase não vê, e isso daí é um problema governamental. Obrigada. Muito obrigada, Luizinha de Nana. Passar a palavra para a Sheila, tem os seus três minutos, depois a Fátima, já pode ir chegando aqui na frente. Olá, boa tarde, muito obrigada, foram muito boas falas de vocês. Eu só gostaria de complementar aqui, eu faço parte do Jovem Cientista Carioca aqui, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, eu acho que a minha fala veio aqui até no momento oportuno, e o nosso programa nosso projeto é levar alimentos às comunidades. Então, como a nossa amiga acabou de falar, não existe mais aquelas hortas verticais, está faltando, então, até o final do ano a gente tem esse compromisso de levar, de ensinar, pegar, como você trouxe aqui algumas mudinhas, as sementes, pegar as sementes, ensinar, isso juntando a tecnologia. A gente vai criar um aplicativo no qual aquele aplicativo vai falar, olha, você pode plantar tal hortaliça, essa verdura no seu quintal, seu quintal é propício para isso, a favela não tem mais terra, só tem asfalto, mas é possível a gente cultivar ali também. Então, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, como jovem cientista, a gente tem trabalhado hoje em incubadoras, tentando analisar tudo o que for possível para a gente poder levar essa proposta para dentro das favelas, isso nas naves de conhecimento que são oito. Isso foi em parceria com a Tatiana Roque, ex-secretária de tecnologia e ciência, então, é um projeto que eu acho que vai ajudar bastante a dinâmica do que foi conversado aqui na bancada. Então, como jovens cientistas, eu aqui peço esse apelo a todos a pensarem em como a gente pode ajudar a nossa população, as favelas, as comunidades, em como a gente pode entrar lá dentro e propor alimentos para essas pessoas. Muito obrigada. Obrigada, Sheila. Companheira Fátima, pode ir, tem seus três minutos. Boa tarde a todos, todas, todas, todos. Um prazer estar aqui. Agradecer muito por essa roda de conversa, saudar a mesa, dizer que essa conversa é muito importante e dizer que, quando ela amarra os pré-candidatos, cria compromisso com esses pré-candidatos a vereadores e vereadoras, é algo importantíssimo, especialmente quando vocês trazem para a gente dados de mapeamento, de uma revisão bibliográfica, daquilo que vem acontecendo dos movimentos sociais, que vem sendo produzido, que vem acontecendo, isso nos ilumina mais ainda. Eu sou professora Fátima Lima, eu sou coordenadora do setor real de educação do PT, pré-candidata à vereadora do Rio, estive durante 40 anos na rede municipal, e que acabou me levando a participar do Conselho de Alimentação Escolar. A gente sabe que uma mesa como essa, que traz para a gente a visão orgânica e o alinhamento, a visão sistêmica da agroecologia, é um debate que é o caminho correto para ele. E a educação, foi falada aqui na mesa, e a gente tem testemunho disso, ela é um tema que articula muito a agroecologia, e, ainda que a gente, muitas vezes, não veja no município do Rio de Janeiro, e veja, o município do Rio de Janeiro tem 40% da população do Estado. A gente pouco ouve, quando a gente olha a cidade do Rio de Janeiro, pouco ouve esse debate. E pouco ouve esse debate percebendo a importância das feiras orgânicas, a importância da agricultura familiar e essa articulação com o programa de alimentação escolar. Eu falo isso porque, quando eu estive no Conselho, nós reprovamos as contas do César Maia. Foi naquele ano. Quando nós tínhamos um cardápio monotemático, quando nós tínhamos o abandono da alimentação das verduras, dos legumes, e foi com o Conselho que se preparou. Então, esse Conselho de Controle Social, para encerrar, Generosa, ele é muito importante. E precisa ter formação para os conselheiros. E precisa ter a universidade articulada a esses conselhos. Porque é na universidade, é nas ações extensionistas, que nós vamos poder ter essa formação sem estar vinculada a órgãos que muitas vezes são contrários, inclusive, a gente sabe disso, vê isso em municípios, a esse papel que desempenha a agroecologia, que desempenha as feiras, que desempenha a agricultura familiar, na alimentação saudável, entregue no prato das crianças, jovens e adultos, das escolas, onde está de verdade a classe trabalhadora, os filhos da classe trabalhadora, a população mais vulnerável. Então, acho que essa é a minha contribuição à mesa, e um levantamento da gente fazer, inclusive, dos conselhos que estão funcionando, a composição, e como é que essa formação acontece. Porque não pode ficar esperando somente o TCU. Não é, Marquita? Você deve saber que o TCU há muito tempo já não vem dando essa formação e a gente tem a universidade aí para nos ajudar. Obrigada. Obrigada, querida Fátima. Alexandre, depois Maíra. Alexandre Golo. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelas exposições. Rapidamente, chamar a atenção de dois parlamentares estaduais presentes. Do total de quantos na casa? 70? 50? 70. As nossas propostas são boas, confiamos nisso, mas a gente não consegue ter ressonância na sociedade. Então, há uma espiral. A análise deve ser feita de uma forma... Assim como tem pessoas aqui que vão se candidatar a vereadores e talvez prefeitos estejam aqui assistindo a gente formular a política pública, algumas pistas foram dadas. apostar nos conselhos municipais de desenvolvimento rural, de pesca, de segurança alimentar, que eu fui presidente do Conselho Estadual de 18 até 2020, mais ou menos. E a gente sabe que tem 14 municípios que aderiram ao CISAM, no Rio de Janeiro, de 92 municípios. A gente tem muito para trabalhar e a gente está sendo... Não é à toa que a gente está perdendo... A gente perdeu agora o PL do veneno. Por que a gente perdeu? Isso vai para a nossa reportagem no boletim da articulação de agroecologia do Rio de Janeiro. Porque as forças contra as quais nós estamos jogando não conseguem enxergar no tragédia do Rio Grande do Sul que é resultado do modelo do agronegócio de fazer a sua forma de sistema de produção. A gente tem boas notícias para anunciar para a sociedade, mas tem que ver como. Por isso, Alice, Aline, aliás, que não saiu ainda o boletim, a carta política do Rio de Janeiro, que a gente vai pedir a adesão de vocês, dos municípios, ela está tentando traduzir essas coisas de forma muito simples. Porque a gente... A Nacional acho que está com oito laudas, são oito páginas, 51 propostas. Uma boa ideia. Mas ainda numa linguagem complexa para o povo entender. A gente tem que chegar no eleitor com palavras... Olha, por exemplo, a gente não quer mais que a nossa juventude negra e as mulheres negras sejam assassinadas. O que o município pode fazer? Talvez o vereador possa propor que todo o efetivo policial de segurança que atue naquele município tenha uma formação humanista. Então, a gente tem que traduzir as nossas propostas em coisas simples para que isso seja entendido pelo eleitor e para a gente se fortalecer. Agora, a gente tem capacidade... Estou concluindo. A gente tem capacidade, aqui na LERJ, de mesmo sendo minoria, conseguir aprovar a nossa política estadual e o nosso plano estadual de agroecologia. A gente confia na capacidade dos nossos articuladores aqui, e ela é forte, mas a gente precisa ter mais pessoas somando com vocês. Eu acho que essa é a mensagem principal para fortalecer os conselhos e a nossa base social. Obrigado, gente. Obrigada, Alexandre. Vai Maíra, depois a Cristina. Boa tarde, companheirada. Primeiro, saudar essa mesa muito potente. Anotei várias coisas, aprendi bastante. Sou Maíra, estou com esse desafio da construção da pré-candidatura à vereadora aqui na cidade do Rio pelo MST, pelo PT. Eu acho que esse espaço, na verdade, ele traz para a gente a importância do legislativo pautar essa questão da agroecologia na ponta, justamente porque é no município em que a gente tem a potencialidade, onde a gente pode aplicar também essas políticas públicas na ponta. Então, sem dúvida alguma, ter parlamentares comprometidos com essa pauta, ter outros pré-candidatos aqui também, demonstram como essas eleições, eu acho que tanto com a janela histórica do debate da questão da ecologia, da questão do meio ambiente, também com o G20 batendo na porta, sendo sediado aqui no Rio de Janeiro, eu acho que traz uma potencialidade e uma janela para a gente conseguir qualificar esse debate, trazer ele como pauta para as eleições desse ano. E aí queria dizer, Lucas não está aqui, mas fiquei muito motivada com a fala dele, porque acho que tem um elemento que ele falou sobre a questão da juventude, que é justamente essa articulação dos movimentos territoriais e do movimento estudantil, tendo a agroecologia como uma ponta de articulação, e isso é muito valioso, tanto para os territórios que podem articular com a universidade, construir através também nessa parceria com o desenvolvimento intelectual, quanto também para a universidade se popularizar, construir com saberes que são ancestrais, que são saberes que são cotidianamente aplicados na ponta. Então, acho muito potente essa fala dele e ele me suscitou também a pensar como a gente pode pautar nessas eleições a questão da ampliação das feiras agroecológicas, pensando também como uma ponte para a geração de emprego e renda para a juventude, que é uma pauta fundamental, a nossa juventude está desempregada, estamos com uma massa de jovens que precisam acessar o mercado de trabalho e a gente sabe que é nessas feiras, na produção de agroecologia, a gente pode também trazer a juventude para o emprego e também para a produção do conhecimento. Então, além também, para finalizar, do pensamento crítico, eu acho que o Marquito nos convoca a essa reflexão de como a agroecologia, na verdade, está articulada com um conjunto de pautas e que essa articulação não é natural. Então, suscitar essa reflexão, essa reflexão crítica, é fundamental para a gente poder construir um outro mundo possível. Obrigada. Obrigada, Maíra. Vai Cristina e, por fim, a Anne. Cristina? Não está? Anne? Até que a Anne chega aqui, então, já vão se preparando aqui os membros da mesa. Dois minutinhos para cada um. Infelizmente, nós estamos com o nosso tempo bastante apertado. Vai, querida Anne. Primeiro, saudar a bancada. Eu sou a Anne Santos, eu sou pré-candidata vereadora pelo PT em Nova Iguaçu. Estou ali, moro, resíduo em Tinguá, e a fala do nosso amigo sobre se sentir abandonado. É isso que o meu município se sente, abandonado, largado ali. E a minha candidatura foi pautada realmente sobre isso. sobre o abandono. Vamos lá. Vamos buscar, vamos resgatar, vamos trazer novamente o nosso município, o principal ali, o de Tinguá, que é um município que é agrícola. Mas ali a gente não tem, não tem escoamento daquela mercadoria, não tem como os agrícolas ali fazerem essa venda para escolas, por exemplo, que são produtos orgânicos. Não existe isso para eles. Eles fazem uma venda casada e simples para os próprios moradores. E seria, assim, essencial que esse comércio se abrisse. Ali a gente sofre com grilheiros. você vai comprar um terreno e tem 20 compradores, 20 donos. E aquele morador que tem o seu terreninho, sua terra pequena e não tem condições, eles são roubados por esses grilheiros, são expulsos de suas terras. Então, ali é vigente esse cuidado, esse olhar da nossa companheira, da nossa deputada, desse olhar do MST para aquele local que está dessa forma. Então, era sobre isso que eu queria ressaltar. Muito obrigada, Anne. Olha, companheiros e companheiras, realmente muito bacana, importante, todas as contribuições que vieram aqui do plenário, da participação de todos vocês. Tudo vai ser levado em consideração, acredito. E acredito também que foi uma excelente roda de conversa, de debate, nesse sentido de a gente ir ampliando nossas ações, tanto do ponto de vista organizativo, da importância que têm os movimentos sociais também, as organizações e a sociedade civil estarem nessa articulação junto com o Parlamento, tanto municipal, estadual e também, vimos aqui, com os vários temas colocados, a exemplo do PL do Veneno, também com o Parlamento a nível federal. Então, obrigada para cada um de vocês. Começamos, então, deixa eu... vamos começar de lá? Vamos lá? Vem Lucas fazendo um encerramento, agradecimento e encerramento, tá? Dois minutinhos, até dois minutos. Ah, rápido, agradecer essa oportunidade de estar aqui na casa, de estar trazendo a minha experiência, a experiência também de outros agricultores, de estar tendo essa troca, de estar colocando também o lado do posicionamento dos estudantes. Eu acho muito importante, eu vim aqui, não esperava participar da mesa, foi um convite assim, mas estou me sentindo muito... Estou me sentindo muito essa oportunidade, grato por essa oportunidade, né? E a gente está aí, eu estou nessa luta pelos estudantes, pelos agricultores, pela agricologia, que já tem se tornado um objetivo de vida para mim, e cada vez que estou nesse lugar, eu sinto mais forte, sinto uma energia para continuar a luta, porque se a gente não estiver nesses espaços, como a companheira disse, a gente não vê esse debate em todos os lugares, então, se a gente não estiver indo em conta onde isso está sendo falado, é muito fácil a gente ficar fraco, se enfraquecer e não acreditar, mas a gente, estando nesses espaços, a gente consegue se fortalecer e passar boas perspectivas para outras pessoas que não podem estar aqui, porque muitas pessoas que ficam no território, eles ficam em dúvida se está tendo alguma promoção, se está tendo esse debate nesses espaços, então, estando aqui, e pessoas vêm depois perguntar a mim se está havendo promoção, e a gente poder falar, existe sim, a gente está falando de políticas públicas que promovam a agroecologia, e a gente tem que lutar e continuar reivindicando, e a gente ver a forma de a gente também mais e mais aparecer nesses espaços, eu acho que essa participação, essa organização coletiva que a gente tanto fala que é o mais importante para a gente conseguir, pelo menos no meu sonho, esse estado do Rio de Janeiro ser um estado agroecológico. Obrigada, Lucas. Luísa? Então, obrigada, gente, agradecer muito por esse espaço, assim, como o companheiro Marquito falou, a gente nem falou direito, né, Lucas, que a gente faz parte da rede carioca de agricultura urbana, estou até usando a blusinha aqui, esqueci de falar, e uma luta que a gente tem muito aqui no Rio de Janeiro é a questão do plano diretor, que o Marquito mencionou. Então, toda essa questão do ordenamento urbano, para a gente é muito importante que todo mundo tenha essa noção de que existe agricultura na cidade, agricultura urbana resiste e existe, ela nunca parou de existir, ela produz muito alimento, a gente tem a rede carioca de agricultura urbana, organiza 13 feiras agroecológicas aqui no município do Rio, então, assim, a nossa organização coletiva é o que a gente tem de mais importante, assim, nossa maior força é a gente, né, os agricultores, as agricultoras, né, os pescadores também, então, todo mundo que está construindo agroecologia aqui no Rio tem que ser aliado e tem que ser parceiro, porque só assim a gente vai conseguir realmente fazer um Rio de Janeiro agroecológico. Então, muito obrigada pela participação de todos e obrigada, gente. Muito obrigada, Luísa. Flávia? Queria também agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse debate com vocês, falando da nossa agenda propositiva, e aí eu pensei em lembrar uma coisa que a gente vivenciou nas outras edições dessa iniciativa agroecologia nas eleições, que, não sei se ficou claro, na verdade, já é uma terceira edição de uma caminhada que a gente vem construindo. E uma coisa que a gente observou nas eleições municipais de 2020 é que essa agenda propositiva que a gente construiu, ela está hoje, não, adaptada em relação ao que foi naquele momento, ela acabou virando uma grande referência para muitas candidaturas. Então, muitas das propostas que estão aqui, a gente, como eu disse, são 15 eixos temáticos, em cada eixo temático tem um monte de exemplos, e aí uma coisa importante dessa agenda é que ela foi construída em cima de uma base muito concreta. Então, a gente não está falando de... Porque a gente sempre combate também aquela ideia de que a agroecologia são aqueles sonhadores, aquela coisa que não existe no mundo real, são só coisas muito localizadas, não é isso que vai mudar o mundo. E a gente traz uma... A partir de uma pesquisa e mostra exemplos concretos de políticas que foram implementadas, que foram propostas, que têm resultados, a gente mostra que é possível fazer. E a gente viu isso em 2020, que muitas candidaturas acabaram adotando propostas da nossa agenda nas suas propostas de campanha, e muitas dessas candidaturas, depois eleitas, chamaram as organizações do seu território, da sociedade civil, para dizer, olha, me comprometi com isso aqui, eu quero fazer, vocês vão ter que me ajudar, porque a gente não sabe como fazer isso aqui sozinho. E isso deu resultados muito impressionantes. É esse diálogo, e aqui se falou também da importância dos espaços, de participação social, que a gente acha superimportante fortalecer, isso tem que ser um tema prioritário também, e é a partir do diálogo que a gente vai avançar e construir. Então, acho que é isso, dizer que estamos juntos, aqui é mais uma oportunidade nossa de diálogo, de falar dessas propostas que são importantes para toda a nossa sociedade, e a gente quer seguir junto nessa luta e nessa caminhada. Obrigada. Obrigada, Flávio. Passar então para o companheiro Marquito fazer a saudação final. Então, eu quero agradecer. Eu trouxe aqui mais sementes, aí para quem... Paulo, você não está na mão, para quem quer. A gente trouxe 15 pacotinhos e foi distribuído 5 aqui na mesa e tem mais 10. Então, pode deixar que depois o pessoal... Não, pode deixar que depois o pessoal pegue, o Paulo, o pessoal pediu ali também. Pode ser? Não, pode ser. A gente sabe. A gente sabe. Não, pode ficar. Mas, sim, gente, agradecer, né, Marina e Flávio e a Lerge e também toda a mesa por esse debate. É fundamental a gente cultivar esse tipo de espaço. E na agroecologia, assim como nos movimentos sociais, a mística, ela é muito importante. Então, para nós, também ter esse espaço, trazer sementes, trazer mudas, ser sempre espaços de troca, ele é fundamental, porque é a mística também que alimenta esse nosso movimento agroecológico e que também nos conecta de onde a gente quer chegar. Para a gente também, enquanto movimento, não se perder no processo. Apenas tecnológico, apenas de troca de insumos, apenas de uma mudança de matriz de produção. A gente vai além. Então, também, esse elemento para nós é fundamental. E aí tem uma variedade enorme dessas sementes. Se depois quem plantar quiser mandar para a gente, quiser depois trocar em um outro encontro de agroecologia, está aí à disposição. E eu queria muito rapidamente dialogar com o seu Fábio Lacerda. O senhor tem total razão de a gente incorporar mais no nosso debate a questão da pesca, seja ela os ribeirinhos, a pesca artesanal. Nas atividades que a Articulação Nacional da Agroecologia faz nas caravanas, nos debates, está muito presente. E, muitas vezes, a gente tem aí um déficit de não colocar isso no debate. O nosso mandato lá, Florianópolis, 97% do território é uma ilha, tem muita pesca artesanal, tem maricultura, tem a produção de alga agora muito presente. Isso. E a gente aprovou um projeto muito interessante lá quando fui vereador, que foi a permissão para os restaurantes comprar o pescado direto do pescador, sem precisar do intermediário, do entreposto. E isso foi uma grande vitória, os restaurantes da Costa da Lagoa todos aderiram ao projeto. Os restaurantes e estabelecimentos afins, eles aderem ao serviço de inspeção municipal, e a própria cozinha é o estabelecimento de recepção. Então, não precisa mais do intermediário. E isso é fundamental. eu queria deixar esse projeto de lei à disposição para que vocês também possam pensar estadual e municipal. Porque a pesca tem esse problema, fica na mão do atravessador, perde identidade, e as pessoas não têm essa referência direta. Mas entender do contexto urbano e no contexto costeiro e também nas comunidades ribeirinhas essa importância. e toda a ação da agroecologia com proteção de solo, não usar mais agrotóxicos, não usar adubos químicos sintéticos solúveis, podem ter certeza que certamente isso traz saúde para o mar. Não tenha dúvida nenhuma que hoje a concentração de fósforo, de potássio, a concentração de matéria orgânica nas nossas baías é também resultado da ausência de práticas ecológicas no continente, na terra. Por isso, saneamento ecológico, tudo isso, é sim um trabalho aliado com a pesca artesanal e com os pescadores tradicionais. E, por fim, quero aqui também dialogar um pouco com a Sheila e com a Maíra, que é a importância desse processo com as comunidades. O entendimento, Sheila, sobre esse trabalho que vocês estão fazendo nas comunidades e também levar em consideração as tecnologias sociais desenvolvidas nas comunidades, o conhecimento tradicional. E isso que foi falado aqui, acho que foi a Luísa que falou, que a agricultura urbana e as agriculturas existem, só que elas são invisibilizadas por esse processo de desenvolvimento. E, às vezes, o nosso olho também não está ajustado para olhar para o território e ver que ali tem prática de agricultura. Então, nesses programas, também considerar o conhecimento que ali está colocado e as práticas estão colocadas. então, por fim, eu quero agradecer mais uma vez, conta com a gente lá com o mandato agroecológico, tem pessoas muito interessantes dentro do mandato trabalhando hoje, articulada com todos os movimentos sociais e as organizações de articulação da agroecologia também. E estamos à disposição, gente. Obrigado. Obrigada, Marquito. Então, para fechar aqui a nossa mesa, deputado Flávio Serafim. Bom, gente, serei muito breve. Primeiro, agradecer mais uma vez, Marina, por essa parceria, por estar a gente aqui junto com os movimentos sociais aqui representados na mesa, também aqui no plenário fazendo esse debate. Fico muito feliz sempre que a gente consegue estar construindo. E a gente sai daqui com algumas tarefas. Acho que o Marquito apresentou para a gente aqui uma série de políticas de bioinsumos, Semana Estadual da Agricultura Orgânica, propostas para a gente discutir, de repente construir projetos em conjunto. Acho que a gente sai aqui com uma tarefinha. Estou pensando, analisar lá o projeto do Banco de Sementes. Fica a sugestão da compostagem de você, de repente, desenvolver lá no gabinete. Um pouco mais difícil, um pouco mais difícil. O Paulo ajuda, não tem cheiro. A gente acaba com essa... Vamos ter que pedir ajuda para desenvolver o projeto. Mas, companheiro, tem razão, a gente não falou, acho que é uma dificuldade que a gente tem ainda de assimilar, embora a gente já tenha feito uma audiência pública exclusiva sobre pesca, estejamos, os dois mandatos, tocando uma agenda e agendas diferentes, agendas juntos e agendas diferentes sobre a pesca artesanal. Está no nosso escopo, mas a gente tem que... Exatamente, a gente tem que introjetar melhor, tem que introjetar mais, sem dúvida nenhuma, vocês fazem parte desse escopo. E não é à toa que a gente se esqueceu. A gente se esqueceu porque, de fato, tem que avançar mais, tem que assimilar mais esse papel de vocês. E, bom, é isso. Vamos trabalhar, que acho que a agroecologia é sobre isso, é sobre direito ao trabalho, ao meio ambiente, às nossas ancestralidades. Vamos trabalhar para construir, fortalecer a agroecologia. E acho que essa roda, esse espaço de reflexão e de trocas colaborou muito para a gente, saiu daqui mais animado ainda para tocar a nossa luta. Vamos juntos. Obrigada, Flávio. Então, mais uma vez, quero agradecer muito a vinda do deputado Marquito, que nos provocou para essa roda de diálogo aqui. Agradecer a participação de cada um de vocês, agradecer a participação e a parceria de sempre do Flávio. Antes de Marina encerrar, só pedir desculpas também, algumas pessoas viram que eu fiquei no celular, que tem uma crise na agricultura familiar aqui no território do Estado do Rio de Janeiro, que Marina está acompanhando, eu também estou acompanhando, que é em Cachoeiras de Macacu, todo mundo viu que saiu no jornal que teve aquela contaminação com tolueno, aquilo ali está impedindo dezenas, na verdade, mais de 100 agricultores, cerca de 390 agricultores de produzir minimamente com normalidade. A gente apresentou um projeto aqui para ter uma ajuda financeira para esses agricultores que estão impedidos de produzir. O prejuízo é milionário já e o projeto não entrou na pauta dessa semana, então eu estava aqui justamente tentando articular para ver se esse projeto entra na pauta para que esses agricultores estão impedidos de produzir, porque seus territórios estão ou contaminados ou alagados, porque fecharam as comportas para a água não escoar das áreas contaminadas. Uma parte está no mar, uma parte está no rio, mas uma parte está nos territórios contida para não contaminar ainda mais o rio e levar isso ao mar e a gente ainda não conseguiu sequer votar essa ajuda aqui da Assembleia Legislativa para que chegue aos agricultores. Então, eu estava aqui só me justificando, estava aqui articulando isso. Mil desculpas aí para quem estava falando enquanto eu estava aqui, mas às vezes os tempos se misturam e a tecnologia traz isso, essa intensidade que é meio enlouquecida, porque você está trabalhando e tentando ouvir, mas às vezes é importante. Então, só para isso aí. Obrigada, Flávio. Então, obrigada a todo mundo. Foi uma bela roda de conversa e seguimos daqui com as várias propostas, sugestões para a gente se fortalecer nos movimentos sociais, na sociedade civil, mas também nas institucionalidades possíveis em que nós temos acesso. Obrigada. Está encerrada a nossa roda de conversa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.